Devocional, Palavra para Hoje, publicado pela Editora Vida. Tema de hoje Você precisa de uma visão. Numa visão falaste. Salmo 88, 19 O salmista diz, Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, Encontrei o meu servo Davi, um giro com o meu olho sagrado. A minha mão o sustentará e o meu braço o fará forte. Versículo 19, 21 Uma grande visão sempre precede uma grande realização. E Deus é aquele que dá grandes visões, portanto peça uma a Ele. A visão dá à luz o objetivo. Ela acende, alimenta o fogo interior e impulsiona você para adiante, apesar das probabilidades e dos obstáculos. Para ter uma ideia da palavra visão, você precisa entender essas três coisas. Primeiro, a visão vem de Deus. Ele sabe do que você é capaz e o que Ele o dotou para fazer. Você está olhando além de si mesmo, até mesmo além da sua própria vida, enquanto busca a sua visão? Se não, você pode estar deixando escapar o potencial que Deus lhe deu e o melhor nele para você. Se, depois de buscar a Deus para lhe dar uma visão, você ainda não tem uma, considere entrar em parceria com alguém em uma visão que você se identifique. Segundo, a visão se inspira na sua história. Uma visão não é uma espécie de qualidade mística que sai do nada. Ela tem origem nas suas experiências passadas e na história das pessoas que o cercam. Terceiro, uma visão supre as necessidades de outras pessoas. Uma visão dada por Deus vai muito além do que uma pessoa pode realizar. Ela inclui e abençoa outros. Se a sua visão não faz isso, ela provavelmente é pequena demais. Uma visão atrai recursos, como um imã. Ela atrai, desafia e une as pessoas. Ela também reúne finanças e outros recursos. Quanto maior a sua visão, mais os participantes se esforçarão para alcançá-la. Mergulhe na palavra. Segundo Coríntios 5, 7. Salmo 31, 3. Salmo 25, 4. Eclesiástico 3, 1. A Editora Vida disponibiliza para sua igreja, instituição, células ou empresa a possibilidade de personalização. A partir de 250 unidades da A Palavra para Hoje, você poderá personalizar com o seu jeito. Confira as condições enviando um e-mail para personalize.editoravida.com.br Ou pelo WhatsApp 11 2618 7006.